Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é o mistério do evangelho. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Efésios 2, 20 e 21 e diz Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quantas vezes nós não entendemos certas situações que acontecem conosco? Alguns chegam até a pensar que, por serem filhos e filhas de Deus, não deveriam passar por situações aflitivas. Mas não é assim que funciona o conflito. Devemos nos lembrar que a recompensa de servir ao Senhor será concedida no final. Os heróis de Deus são herdeiros de uma herança de maior valor do que qualquer riqueza terrestre. Uma herança que satisfará os anseios da alma. Podem ser desconhecidos e não reconhecidos pelo mundo, Mas nos registros do céu eles se acham inscritos como cidadãos celestiais. E possuirão uma grandeza elevada, um peso eterno de glória. No domingo aprendemos que Deus nunca dirige seus filhos de maneira diferente daquela pela qual eles mesmos prefeririam ser guiados, Se pudessem ver o fim desde o princípio e perceber a glória do plano que estão realizando como colaboradores de Deus. Está no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 224 e 225. Na segunda-feira vimos que o coração do apóstolo Paulo ardia em amor pelos pecadores. E ele dedicava todas as suas energias à obra da salvação. Nunca houve um obreiro mais perseverante e abnegado. Considerou as bênçãos que recebeu como grandes privilégios a serem utilizados para abençoar os outros. Ele não perdia a oportunidade de falar do Salvador. O Senhor não quer que seu povo seja exclusivista. Os mensageiros de Cristo devem proclamar o evangelho de sua graça a todas as nações, línguas e povos. Na terça-feira aprendemos que quem revela a sabedoria de Deus não são os homens, mas a igreja de Deus. É impressionante a humildade com que Paulo considerava sua vocação e eleição. Primeiro ele afirmou ser ministro pelo dom da graça de Deus. E depois disse ser o menor de todos os santos. Há uma progressão na compreensão que Paulo tem de si mesmo em suas cartas. Na ordem em que foram escritas. Desde o início ele reivindicou seu status como apóstolo divinamente nomeado. Está em Galatas 1, 1. Depois, porém, se apresenta como o menor dos apóstolos. E diz, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Está em 1 Coríntios 15, 9. Ele se vê como o menor dos santos. Efésios 3, 8. E finalmente se descreve como o pior ou o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1, 15. Na quarta-feira, aprendemos que quando Paulo diz que se põe de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ele explora a conexão fonética entre a palavra grega para Pai, Pater, e o termo grego para a família, Patria. Em Efésios, o apóstolo celebrou a abrangência do plano da salvação que envolve todas as coisas, conforme Efésios 1, 9 e 10. Em todos os tempos, Efésios 1, 21. Ele disse que toda a família nos céus e na terra, tudo pertence ao Pai. Toda a família, Patria, recebe o nome do Pai, Pater. E ontem vimos que as palavras de Paulo são uma celebração do poder de Cristo exercido em favor dos crentes. É inspirador perceber que Paulo, a despeito de todas as provações que sofreu, mantinha sempre um espírito positivo. Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que se aproximavam dele experimentavam a influência de sua união com Cristo. Lá da prisão, Paulo procurou elevar nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus, lembrando-nos de que sejam quais forem as circunstâncias atuais. Somos participantes do plano final de Deus e seu poder age em nós. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você. Pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém. Amém.